Olá, meu nome é Alan Gomes, estou aqui para apresentar o DVD de Teoria Musical pela Edom. Bom, eu vou falar então sobre o campo harmônico das tétrades, ok? É a mesma ideia, eu vou pegar então a escala, e para cada grau da escala eu vou construir um acorde tétrade em cima desse grau, ok? E vou ver qual é o resultado em cima disso. E para que serve isso? Bom, lembrando que eu já falei sobre isso, nós temos a escala, que ela é usada para compor não só a melodia, mas compor também a harmonia, ok? Então, por exemplo, se eu pego uma escala maior, nós temos as notas lá da escala maior, que são usadas melodicamente, e essas notas da escala também são usadas para formar os acordes que serão usados nessa música também, ok? Ou seja, os acordes também são formados por notas diatônicas, tá bom? Bom, vamos começar então com o campo harmônico tétrade para a escala maior. Então, para cada grau aqui, eu vou construir um acorde tétrade, tá ok? E vou verificar qual foi o resultado. Bom, no primeiro grau aqui então, eu tenho dó, mi, sol e si. No segundo grau, ré, fá, lá, dó. Lembrando que eu só posso usar notas diatônicas, ou seja, não posso sair usando fá-stenido, lá bemol, nem nada disso, tá? Tem que ser toda nota que pertence à escala, ok? Que são essas sete aqui. Então, mi, sol, si, ré, fá, lá, dó, mi, sol, si, ré, fá, lá, dó, mi, sol, e por fim, si, ré, fá, lá. Ok? Então, aqui no primeiro grau, eu tenho tríade maior e sétima maior, tá bom? Esse si em relação a dó é sétima maior. Ou seja, tríade maior mais sétima maior é acorde maior. Então, isso aqui seria dó com sétima maior. Essa tríade aqui, ré, fá, lá, é tríade menor. O dó em relação a ré é sétima menor. Então, tríade menor com sétima menor, acorde menor. Então, isso aqui seria ré menor. Terceiro grau aqui, eu tenho tríade menor, que é mi, sol, si, e sétima menor, ok? Então, tríade menor mais sétima menor, acorde menor. Seria mi menor com sétima. Aqui seria tríade maior mais sétima maior. Então, fá maior. Aqui eu tenho tríade maior mais sétima menor. Tríade maior mais sétima menor é acorde dominante. Aqui eu tenho lá dó mi, é uma tríade menor. E esse sol aqui em relação a lá é sétima menor. Então, tríade menor mais sétima menor, acorde menor. E, por fim, si, ré, fá, dá uma tríade diminuta, e esse lá, em relação a si, é uma sétima menor. Então, isso aqui seria um si meio diminuto, tá ok? Tríade diminuta mais sétima menor, acorde de meio diminuto. Moral da história, então? Então, quais acordes são maiores? Somente o primeiro e o quarto. Acordes menores, nós temos o segundo, nós temos o terceiro, nós temos o sexto, ok? Acorde dominante, nós temos o quinto grau. E o meio diminuto, que é o sétimo. Então, isso aqui é a regra geral para se formar o campo harmônico da escala maior, tá ok? O campo harmônico tétrade para a escala maior. Bom, pensando na menor primitiva, então eu tenho aqui o lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Ok? Então, aqui eu tenho lá, dó, mi, sol, si, ré, fá, lá, dó, mi, sol, si, ré, fá, lá, dó, mi, sol, si, ré, fá, lá, dó, mi, sol, si, ré, fá. Bom, pelo fato da menor primitiva ser derivada da maior, então as notas são iguais e também os acordes também vão ser iguais, ok? Ou seja, se eles têm as mesmas notas, também vão ter os mesmos acordes, ok? Só muda a posição. Então, por exemplo, aqui o primeiro grau, ele vai ser equivalente ao sexto, ou seja, o primeiro grau aqui vai ser um lá menor. Equivalente ao sexto. O segundo grau aqui vai ser um si meio diminuto. O terceiro grau vai ser um dó com sétima maior. O quarto grau vai ser um ré menor com sétima. O quinto grau vai ser um mi menor com sétima. Equivalente ao terceiro da maior. O sexto grau vai ser um fá maior. E por fim, o sétimo grau vai ser um sol dominante. Ou seja, os mesmos acordes da maior, só mudando a posição, ok? Então nós temos... Acordes maiores. Nós temos, então, o terceiro grau. E nós temos o sexto, ok? Acordes menores. Nós temos, então, o primeiro grau. O quarto e o quinto. Dominante, nós temos o sétimo grau. E por fim, o meio diminuto, que é o segundo. Então isso aqui é a regra de formação do campo harmônico para a menor primitiva. Bom, o que acontece, então, para a menor harmônica? Então nós temos aqui a escala menor harmônica, que é o sétimo grau elevado, ok? Então, o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, ok? Então, eu tenho o sol aqui, vai modificar, eu tenho o sol aqui que vai modificar, e eu tenho o sol aqui que vai modificar esses acordes, tá bom? Então no primeiro grau aqui, eu tenho o lá do mi, que é a tríade menor. E esse sol aqui, sol sustenido, é uma sétima maior. Ou seja, é aquela variação, é aquela variação do acorde tétra, de um acorde menor com sétimo maior. Então isso aqui seria acorde menor com sétima maior. Aqui, não mudou nada, nós temos uma tríade menor com sétima menor, com sétima menor. Então tríade menor com sétima menor, nós temos um acorde meio diminuto. Aqui nós temos dó, mi e sol sustenido, isso aqui é uma tríade aumentada. E esse si aqui, em relação a dó, é sétima maior, ou seja, é uma variação também dos acordes tétrides. É um acorde maior, só que com quinta aumentada. E aí 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 E aí